E aí pessoal, aqui é o Mato Baer e bem-vindos galera de volta a Kingdoms and Castles, a nossa ilha da baleia aqui, vamos continuar desenvolvendo a nossa vila feudal medieval aqui, nós já construímos o nosso castelinho, algumas casinhas, tem 48 pessoas na nossa vila e a gente está começando a desenvolver aí algumas coisas mais avançadas como taverna, como casas melhores e tal. Eu acho que uma das prioridades que a gente pode fazer aqui agora é tirar o lenhador e colocar a pedreira um pouco para cima, o organizador de evento pode ficar lá em cima também porque é só um cara, então não tem muito problema. Beleza, tem gente trabalhando em quase tudo menos no lenhador, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa pedreira e essa aqui também, porque aí sobra... Não, na verdade eu vou deixar uma pedreira, três pedreiras abertas em vez de duas só, porque aí fica no momento que está aqui, tem bastante pedreira, mas assim que tiver mais algumas pessoas, a gente vai rolar ter o lenhador aqui também. Vai sobrar um pouquinho para pegar madeira para nós. O que já dá para fazer de cá? Dá para fazer um outro poço ali em cima, só que eu gasto bastante pedra. Ah, um celeiro, um celeiro é bem importante a gente ter. E o celeiro também é muito importante porque ele aumenta a capacidade de armazenamento de comida. Por enquanto é só 50, isso atinge rapidão o teto. 5 pessoas novas ficaram para a cidade. Assim que terminar esses construtores, vai sobrar um pouquinho para o lenhador, eu acho. Aí vocês vão ver aqui que vai chegar em 250. Olha lá. E agora também, com um pouco mais de grana... É, já tem dinheiro, na verdade, só falta pedra. Eu vou poder fazer um moinho de vento que posso colocar aqui no meio e ele vai aumentar a produtividade das fazendas. Outra coisa que eu já devia fazer era o muro. Uma coisa nova que tem agora é muro de madeira, né? Eu acho que eu vou fazer um muro de madeira aqui assim. Vou fechar por aqui. Vou fazer um portão ali. Fechar aqui também. Do lado de cá vai ser um pouco mais difícil fechar, mas eu acho que os bichinhos não passam pela floresta. Eles vão ter que dar a volta aqui. Então vai ser fácil a gente defender. Eu coloco uma muralha de cá, uma de cá e aí eles não me atacam. Claro, quando vier ataques, né? Por enquanto a gente não tem estimativa de quando vai ser o primeiro ataque na nossa vila ainda. Ó, já dá para fazer agora o moinho. Bem importante porque a comida minha está ficando... Ainda está positiva, mas é bom a gente armazenar bastante comida caso cresça de uma vez a população da cidade e tal. Outra coisa que eu já podia fazer era outro poço. Aqui eu vou fazer duas casas. Vou fazer um poço de cá. É, já vamos começar a fazer o muro. Muro aí, portão de madeira. E os construtores têm os montes ali, né? Acabei. 25 construtores. Todo mundo parou de fazer as outras coisas para ir construir. O bom dos muros aqui do Kingdoms and Castles... Ô, Loco, tem fogo. Apaga. Bom que esse aqui veio perto da água, né? Acho que eles conseguem apagar tranquilo. Ixi, destruiu uma cabana. Caramba. Constrói aí. Na verdade, na verdade... Pode ir demora. Vamos fazer uma casa maior. Vou até fazer... Ah, não dá pra fazer mais. Preciso de mais um pouco de madeira. Eu gastei bastante madeira aqui, hein? Mas agora que a gente tem muita gente, sem terminar de construir... Eu acho que vai sobrar gente aqui pro lenhador. Já está sobrando gente pro lenhador. Mãe de vento também coloca lá em cima. Pra baixo dos... Dos agricultores. É. Tá sobrando gente pra lenhar. Lenhar é ótimo, né? Pra... Produzir lenha. Produzir madeira. Não exatamente lenha, né? Eu preciso de mais casa. Putz. A madeira tá indo muito rápido, né? Não tô coletando madeira o suficiente. Por isso, eu preciso de mais uma casa. Mais uma ou duas casas, na real. Pra atrair mais pessoas e ter mais... Mais madeira aí pra trabalhar. Como eu ia falando antes, ó, o bom do Kingdoms and Castles aqui é que você pode empilhar todas as muralhas. Então você pode colocar aqui, por exemplo, outro muro de madeira em cima, e depois outro, 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 outro. E fica um negócio altão, assim. E aí lá no topo você coloca uma torre de arqueiros, por exemplo. Quanto mais alto, maior o alcance deles. E isso ajuda a proteger bem, né? E também quanto mais alto, eu acho que é mais difícil dos inimigos destruírem a muralha. Mas isso eu não tenho certeza, porque tem muito tempo que eu não jogo. Uh, permite que as unidades militares andem nas paredes. Deve ser construído no chão. Que da hora isso. Não tinha antes isso. Dá pra construir câmera de guerra, desbloqueia balista, quartel e foço, grande salão, saberei grandes banquetes. Ô, louco, a gente já tá com bastante... Bastante pedra, hein? Acho que a gente pode começar a fazer uns muros de pedra. Apesar de que é bem... Eu vou fazer dele aqui. Onde vai ser... Na real, eu vou cancelar essa. Beleza, mais um portão. É bom que no começo o portão é muito maior que a muralha, né? Mas depois a gente vai crescendo. Pensa olhar essa muralha aqui da perspectiva de um desse bichinho. Essa muralha já tá alta. Parece um muro, né? Por enquanto. É o tamanho de uma muralha normal em comparação com um bichinho desse. Mas pensa quando a muralha estiver aqui, assim, ó. Vai ser a muralha de World Trade Centers. Vamos lá. Projeto reformulando as casas. Vamos demolir algumas dessas casas. E colocar a casa maior. Tem que esperar eles construírem essa pra poder demolir mais, senão fica sem cama pra todo mundo. Ó, a comida tá sobrando. Tá tendo um extra aqui a mais. Opa, dragão avistado. Tá bem aqui um monte de negócio aqui de gravação. Não tô conseguindo ver direito. Mas enfim, o dragão. O dragão, ele é tenso. Por quê? Ele pode queimar... Não ouse. Aí, valeu. Ele pode queimar as coisas da nossa cidade. E, por enquanto, a gente não tem nem condição de tentar matar o dragão. Mas no futuro a gente vai poder atacar ele. E aí, ele queimando as coisas da cidade vai dar trabalho, obviamente. Mas vivam os poços justamente pra evitar isso. Nós temos uma pessoa parada, velho. O louco chegou nesse ponto. Demolir, demolir. Casa no lugar. Quero clicar em você. Eu quero... Clicar, beleza. Jardim. Felicidade de bônus irrigado. Felicidade de bônus colocado adjacente nos seus jardins. Legal. Uma coisa que não tinha antes. Jardim. Posso fazer, por exemplo, aqui. Ou, sei lá. Aqui é, normalmente, onde vai ter as casas, né? Fazer aqui, na verdade. Tira essa árvore. Fazer a passagem de cá. Próximo ataque de dragão. Três pontinhos. Três exclamações, né? Ó, terminou de construir esse primeiro... Olha a diferença de tamanho do portão pra muralha mesmo. Essa vai faltar uma muralhazinha aqui que vai defender bem. Se brincar, eu acho que nem precisa, hein? Eu não lembro se eles... Ô, louco, velho. Olha que da hora. Tipo uns lobinhos aqui? Ou é uma... É uns lobos. Olha que legal. Antes não tinha esses lobinhos. Ó, próximo ataque de dragão. 16 anos. Tá no ano... No vigésimo ano aqui da nossa... Da nossa aldeia. Nós temos várias pessoas paradas. Ou seja, já posso reativar essa pedreira. E ainda vai ter gente parada. O que que eu podia fazer? A gente tá sem comida, hein? Vamos investir na comida. Vou fazer outro moinho aqui. Eu podia mesmo aproveitar esse moinho. Era aqui, ó. Colocar uma estrada. Colocar uma estrada. Eu vou fazer o moinho aqui assim. Então vai ter que vir até aqui. Beleza. Ah... Bom, como diria o Faustão... Ficou muito alto. O Proc destruiu não só as cabanas. Destruiu a casa também. Então a gente não tem cama suficiente. Então eu preciso reconstruir isso aqui o mais rápido possível. Porque se eu não reconstruir, o pessoal vai embora. É bem provável que também que eu precise de fazer outro carvão. Outra carvoaria. Que a gente não parece que tá tendo carvão suficiente ali pra toda a cidade. Dá aquela acelerada. Aí. Tem cama suficiente. Vamos fazer mais uma casa. Caramba, velho. Eu realmente preciso de mais madeira. E olha que já tem lenhador suficiente. Já tem lenhador... É... No máximo, né? Vou colocar mais uns... Uns lenhadores aqui. E a situação não está boa pra madeira. A comida também eu acho que a gente tá precisando mais. Na verdade eu ia fazer aqui, né? Então... Já vamos fazer. Eu acho que dá pra fazer também o moinho de vento. Yes. Uma coisa que eu ia fazer antes... Ah, vou fazer o festival. Que aumenta a felicidade da galera. É hora de alegria, galera! É hora da alegria na praça. Quem aí é de cidade pequena? E... Pelo menos aqui em Goiás, as cidades assim mais do interior, tem a praça central. Onde... Onde rola... Rola... Rola os namoricos, rola as conversas. É o point de encontro da alegria da galera. Principalmente dos jovens. Os jovensitos. Ó, 29 pessoas visitaram o festival. Infelizmente eu esqueci que o festival é bom fazer quando você tá com muita gente, muita cama disponível. Porque aí chega um monte de gente nova na cidade e muitas ficam, né? Morando. Faz mais uma casinha ali. Vou dar uma acelerada também. E aqui eu preciso de mais um... Eu preciso muito de madeira. Tem gente suficiente na lenhador? Não. Então, troca o lenhador pra cima e deixa os pedreiros com menos prioridade. Porque eu tenho muita pedra agora. Realmente eu vou precisar de mais... É... Lenhador. É, se eu tivesse clicado, estaria escrito, né? Corta e replanta árvores. Não pode estar muito perto de outras madeireiras. Eu acho que essa distância aqui tá de boa. 23 anos que a gente tá aqui. 4 encontraram casas. Ótimo. A gente tem mais e mais pessoas chegando. Dá pra gente fazer mais algumas casinhas também. Fazer assim, pelo menos, pra diferenciar. Porque senão essas casas ficam todas viradas pro mesmo lado. Fica meio feio, eu acho. O que que já dá pra gente fazer? Coveiro. Mantém cemitério e ajuda a enterrar os recém-falecidos. Essa é nova. Biblioteca. Provem felicidade em troca de conhecimento e gera conhecimento com o tempo. Fazer a biblioteca. E eu vou fazer outra carvoaria também. Eu tô achando que a gente não tem carvoaria. Ah, suficiente. Eu não sei se é bom fazer carvoaria perto das árvores, mas... Bora fazer. Se der errado, a gente chama o Faustão de novo. Meditemos nesse... Ó, tamo com 100 camas. Caramba, eu construí tanta casa assim. Vamos fazer mais um festival. Aumenta a felicidade. Muita gente vai chegar. Claro que... É... Pra manter esse tanto de gente, precisa de mais e mais comida, né? Pronto, agora eu já tenho moinho. Vamos fazer também mais um pomar. É um solo que recebe irrigação. Deve ser conectado os aquedutos ou a nora pra funcionar. Que da hora, velho. Não tinha essas coisas aqui antes. Bem legal. Gostei das atualizações acumuladas do game. Opa! Padeiro! Ah, falar nisso... Ah lá, nós fomos agora a uma vila próspera. A gente pode fazer... Cadê a... Ó, daqui a pouco desbloqueei a mansão. Vamos fazer um padeiro, que eu fiquei... Ahn... Lembrei do padeiro que ele pode fazer... Pão, obviamente. Eu vou fazer também um outro celeiro de cá. Porque o pessoal daqui vai colocar a comida lá no celeiro. Por enquanto, eles estão guardando lá no outro celeiro, que tá bem distante. Então, de cá tá de boa. Nós já temos a cama, ó. Cama cheia. Ó, 11 pessoas gostaram do festival e decidiram se juntar ao nosso reino. Por isso que o ideal é fazer o festival quando você tem bastante casa disponível. E nós temos aí, ainda assim, não tá lotado com a quantidade de empregos que a gente tem. Mas, aos poucos, a gente vai lotando, né? Já terminaram a biblioteca? Clínica de conhecimento ao longo do tempo. Conhecimento à felicidade. Hum. Não lembro dessa mecânica do conhecimento. O que mais dá pra gente fazer? Grande salão, sala tesouro, câmara de guerra. Precisa de mais ouro, hein? Clínica Peste Negra. Vamos fazer. Eu não lembro de ter clínica antes no jogo. Tinha só o hospital. Mas, eu lembro que doenças era uma forma muito boa de matar completamente uma vila inteira. De repente, você tava de boa. Do nada. Do nada, todo mundo morria por alguma doença aleatória. É, agora o negócio tá acumulando melhor ali. Dez pessoas visitaram, mas nenhuma pode encontrar lar. Coloca mais casa. Depois, mais uma casa de cá. Eu acho que fazer mais uma taverna seria interessante também. Vamos ver. Acho que já tá na hora da gente fazer um mercado. Eu vou fazer um por aqui. Vou tirar essas duas árvores. Vou fazer o mercado bem aqui. Porque aí a gente consegue armazenar carvão e armazenar comida pra esse tanto de casa que tá aqui. Porque em vez deles pegarem comida lá no celeiro ou lá no castelo, eles podem pegar um pouquinho mais perto. Isso facilita a logística. Esse jogo aqui, ele é muito focado em logística. Se você não tiver, por exemplo, armazéns suficientes perto dos lugares, eles vão ficar muito menos eficientes em todas as coisas que eles fizerem, na real. Eu acho que rola mais um armazen... Não, tem um armazen ali... É, já tem um armazen de cá. Um de lá. Acho que rola mais um armazen por aqui, ó. E o mercadinho. Mercado central. Por que que tá... Ah, não há ouro. Ah, você gasta ouro. Não há ouro pra pagar os bibliotecários. Eu vou ter que aumentar o imposto, hein. 20% de imposto. Felicidade vai começar a cair, 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 cair. É, ainda assim... Mesmo com aquele... Todo o remanejamento lá das madeiras que a gente fez, do trabalho, a madeira tá embaixo. Tem gente trabalhando em tudo, só não tem tanto pedreiro. É, agora vai sobrar um pouquinho mais pra pedreiro. Colocou ou não, né. Ah, é porque o mercado... Cadê? Caramba, eu preciso de 10 mercadores. Ô, louco. Também que a gente tem cama suficiente. Eu vou fazer mais um... Não dá pra fazer mais um festival. Caramba, velho. Eu preciso de um poço aqui, urgente. Eles tão muito lentos pra trazer água, por exemplo, daqui até aqui. Tá impossível. Eu tenho material pra reconstruir isso aqui. O alcance do poço tá bem menor agora. É, agora tem bastante comida sendo armazenada. Eventualmente carvão vai ser armazenado também. Poder distribuir pra todas essas casas aqui por perto. Vou construir mais uma casa. Apesar de já estar fazendo mais uma aqui. A gente vai ter 123... 12 camas, não. 125, 137. Nenhuma achou por bem ficar. A felicidade tá tão baixa assim. Será que por causa do imposto? Vamos ver a felicidade. Pagando imposto, menos 18. Uau. Tem... Tem todos os recursos ali, que bom. Tem muitos recursos, na verdade. Não, não todos, né? Ó, esse aqui tem mais. Tem um jardim. Mais felicidade. Deixa eu colocar uns jardins por aqui também. Pra aumentar a felicidade. Trazer mais pessoas. Porque com a felicidade relativamente baixa agora, eu não tô conseguindo... Eu acho que, na verdade, eu vou desligar essa biblioteca. Porque... Eu tô gastando muito ouro e não tá dando felicidade. Na real, a felicidade é ao redor, né? Eu podia ter reconstruído... Eu podia ter construído ela de cá. E se eu desligar ela, eu posso diminuir o imposto. E aí isso aumenta a felicidade a mais. Pronto. Aqui agora o posto tá construído. Antes eles podiam pegar água do rio, mas o posto impede que o negócio pegue fogo, eu acho. Ou ele diminui bastante a chance, né? Ó, aqui por exemplo, risco de incêndio é alto. Então, aqui pode pegar fogo e eles pegam água do rio, mas talvez eles não apaguem a tempo. E se eu colocar um posto por perto, a chance de pegar fogo diminui muito. Beleza, mais um pocinho ali fora. Ó, nove anos pra chegar o próximo ataque de dragão. Eu acho que a gente já podia melhorar... Quartel das soldados, né? Tá. Podia melhorar a... O muro, pelo menos de um dos lados aqui. Depois fazer uma torre de arqueiros. Deixar defendendo essa área. Onde eu acho que vai vir os primeiros ataques. É a maior... A chance maior de vir é por aqui. Enfim. Bom, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Pessoal que tá curtindo o jogo, deixa o like, não esquece. Comenta aí. Compartilha com os amigos se você acha que curte esse tipo de game de... Sobreviver esse gerenciamento aí de vila medieval. No mais, galera. Até o próximo episódio. Falou! Tchau! 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 Tchau!